amigos libertários no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a fórmula do lançamento que é praticamente um show do roberto carlos tem todo ano né inclusive agora eu acho que mais de uma vez ao ano não é costa em todos os lugares primeiro quero explicar aqui né pra quem tem poucos neurônios né pra você entender que aqui não é um vídeo falando mal de érico rochka muito pelo contrário ele é um cara né genial é um grande marqueteiro é um grande empresário tá ele ajudou a popularizar o marketing digital no brasil nem o facebook o google devem isso a ele tá claro que nem 5% na medida ajudou bastante antigamente marketing está uma coisa de grandes empresas empresas de médio porte e hoje o açougueiro ali a cabeleireira estão usando o marketing digital para poder estar ganhando mais dinheiro ele chegou na base da pirâmide chegou em mim chegou em você chegou em todo mundo na ser muito legal hoje a gente pode usar essas ferramentas a gente conseguiu popularizar elas né e o eric rochka tem sim uma grande contribuição disso no brasil e não só isso também conseguiu é fomentar também todo o segmento de marketing digital no brasil né eu por exemplo toda vez que tem a forma do lançamento que acontece é dezenas de pessoas me procuram dizendo que não conseguiram implementar né seja porque realmente não conseguiram tiver prejuízo ou seja porque não tem capacidade técnica para isso né então acabaram me procurando então eu tenho que agradecer de coração aí o érico rocha e aí vamos agora para as críticas né vamos a gente quando eu falo da apple por exemplo todo mundo fala sabe aqui que eu odeio a apple né mas a apple ela é uma grande empresa foi a primeira empresa da história a alcançar um trilhão de dólares no valor de mercado na é a empresa que criou uma das primeiras empresas a popularizar o conceito de comunidades e tribos é o steve jobs é um grande marqueteiro no sentido que ele sabia escolher né os produtos que iriam ser populares na época obviamente não sabia fazer nada disso mas ele sabia selecionar o que iria dar certo né porque é uma uma empresa como a apple é praticamente um laboratório você tem vários produtos ali sendo né sendo testados sendo lançados e pessoas como steve jobs hoje como tim cook são os caras que vão ajudar a selecionar o que vai dar certo o que não vai dar certo então é realmente é um cara brilhante né e não tem como falar mal do steve jobs da apple né o que a gente pode falar mal é por exemplo do próprio iphone né que é um produto hoje que você consegue comprar né por um quinto do valor com as mesmas especificações técnicas na concorrência também temos outras críticas né em relação a como esse produto são fabricados temos críticas também naqueles eles transformaram a cultura né você você tem pessoas aí falando que vão salvar as baleias as árvores né pessoas falando para ajudar os pobres e estão pagando cinco mil reais no celular que é puro status né é uma coisa que não faz sentido né ele pôr ele teve uma proliferação nesse tipo de pessoas né então assim tem muita coisa negativa também mas que não tem nada a ver com a repa não tem nada a ver com esse job então vamos vamos usar os nossos neurônios para pensar né porque eu fiz um vídeo aqui inclusive falando ainda natalha acúria porque ela fez um vídeo em davos pedindo mais impostos e aumento do imposto sobre a herança fiz um vídeo criticando isso e teve uma enxurrada de pessoas com raiva de mim não faz sentido né e aí vamos falar aqui rapidamente aqui né sobre os marqueteiros da popularização marketing tal que o Erico Rocha teve uma grande contribuição eu comecei a trabalhar com o produto em 2006 né o Erico Rocha que eu me recordo ele foi aparecendo no cenário acho que vamos colocar assim foi se popularizar começar a se popularizar lá para 2011 se eu não me engano né ou seja eu comecei cinco anos antes é eu nunca fui né um marqueteiro assim vamos colocar assim de médio ou grande porte mas eu tô nesse mercado há muito tempo e nessa época né você tinha vários outros personagens aí que eles eram famosos normalmente só entre os marqueteiros somente entre os fóruns de marketing né somente entre pessoas muito específicas né das quais eu fazia parte então você tinha por exemplo Conrado Adolfo né o cara que desde que eu comecei ele já existia e ele já se destacava né você tem um cara aí chamado Dani Edson que ele já era conhecido hoje ele trabalha né com criptomoedas né ele fala sobre investimentos assim como eu também né então assim eram pessoas aí que eram conhecidas entre aquele meio né nunca teve um cara como Erico Rocha o Erico Rocha que chegou ele passou o caminhão assim no marketing literalmente né ele chegou assim se tornou uma celebridade uma coisa que hoje graças a ele né eu acho que o marketing digital ele foi mais valorizado graças a ele então tem uma série né de motivos para a gente estar agradecendo ao Erico Rocha e agora vamos falar a moda da fórmula do lançamento meu nome é Roberto Antônio você tá assistindo investidor anarquista se você tiver precisando se você fez a fórmula do lançamento não conseguiu executar o tempo de prejuízo quiser nossa ajuda você pode entrar no meu site o reit.com você pode entrar aqui embaixo falar diretamente com a gente aqui no nosso whatsapp aqui embaixo e você também pode ter conteúdo exclusivo de marketing vendas né aqui embaixo na nossa lista exclusiva lá no é o que eu não posso falar o nome é mas aqui embaixo entra lá no nosso grupo na nossa lista de transmissão você vai gostar tem certeza que vamos começar então vamos lá a primeira a primeira problema da fórmula do lançamento é o fato assim né de ser tecnicamente muito difícil de ser implementado a gente sabe que existem uma série de ferramentas que tentam automatizar esse processo a própria fórmula do lançamento tem uma outra empresa que ajuda nesse processo existem outras empresas de automação que também fazem isso mas gente quem trabalha com isso como eu trabalho com isso há não vou falar mais de 15 anos né gente isso não é suficiente tá é você tem que ter para você lançar alguma coisa para você ter sucesso né com marketing digital a sua empresa gerar leads né é algo muito complexo você tem que ter uma série de habilidades e você tem que ser bom nessa série de habilidades e não por isso é toda vez que acaba uma fórmula lançamento dezenas de pessoas me procuram porque não conseguiram ganhar dinheiro então tiveram prejuízo então não conseguiu a habilidade nem capacidade técnica para fazer um lançamento né e por isso inclusive que não para de pipocar empresas de lançamento então assim é mesmo que você fale assim roberto você tá viajando eu consigo refutar você dizendo não para de crescer empresa de lançamento no brasil porque que não para porque o érico conseguiu popularizar isso é um lançamento ele conseguiu fazer isso foi capaz de fazer isso mas ao mesmo tempo as pessoas precisam de uma atenção ali né de um tratamento personalizado sob demanda que não consegue né então ele faz uma coisa escalável vamos colocar dessa forma e aí você tem aí centenas ou milhares de pessoas que se sentem sei lá desamparadas vamos colocar dessa forma e vão ter que terceirizar vão ter que contratar uma empresa para conseguir fazer isso né muitas vezes elas já gastaram todo o dinheiro que elas tinham né seja no próprio produto ou seja tentando fazer o primeiro lançamento que na maioria das vezes dá errado né então assim você vê que é existe essa necessidade né porque é muito complexo e vamos falar que é algum alguns pontos que estavam lá primeiro ponto aqui ficar notar muita coisa é meio na mão fazer aí um que você é uma automação de e mail não falou o ap vamos colocar dessa forma ter uma noção eu comecei eu eu contratava uma empresa chamada eweber há 15 anos né 15 14 anos é bom essa empresa chegar a pagar eu já cheguei a pagar quase mil dólares por mês por uma automação de e mail marketing foi uma plataforma que eu demorei mas ela de 20 dias ela é totalmente em inglês para entender como ela funcionava de tão complexo que ela era tá então eu precisava ajuda dos universitários pessoal me ajudava meus amigos me ajudavam para entender como isso funcionava eu uso hoje uma plataforma que eu uso cada vez menos que eu uso hoje eu uso muito mais telegram mas eu tenho uma plataforma né daqui é o open source vamos colocar assim né de mail marketing que ele é tão complexo que eu também demorei agora tem pouco tempo tem uns dois três anos demorei também uns 20 dias para entender a plataforma agora eu te pergunto imagina que você é um médico você é um advogado você é um engenheiro você vai pô imagina eu imagino um médico né que é o cara que trabalha 12 horas por dia e o cara vai chegar e vai ficar 20 dias para entender como manda e-mail como faz um follow-up como fazer né uma 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 lista de e-mails vão ser enviados para aquele cliente que você às vezes tem que entrar ali no funil que ele vai ele vai dividindo né que o cara entrou aqui o cara o cara comprou ali um produto barato você vai enviar ele para outro lugar cara tipo assim qual a possibilidade tá de uma pessoa normal que não é especialista em marketing digital fazer isso o próximo de zero é muito pequeno você não vai conseguir fazer isso é muito difícil são anos né de estudo de habilidade prática para você conseguir fazer isso aí você fala assim ah caramba beleza mas tem outras automações mais simples né inclusive que não é empresa muito famosa muito grande vou falar o nome aqui mas vai lá e contrata essa empresa vai lá você fazer né eu vou te falar uma coisa eu tenho né eu já não tenho eu já tive pelo menos uns cinco clientes que contrataram essas empresas de automação por mais de um ano e não souberam né usar não souberam usar imagina se a quantidade de profissionais né liberais que vão tentar usar e fazer isso não vão conseguir é na minha opinião é gigantesca é enorme maioria aí você hoje tem né o meio marketing que é mais simples como é o caso do meio time que mesmo ele que é muito simples tá que ele é muito mais amigável que foi a coisa mais incrível que já foi criada até hoje também não é fácil né é também a maioria das pessoas fica perdida também várias vezes eu tive que recorrer né eu tive que estudar para entender algumas coisas então assim é não tem como essa coisa não tem como advogado médico engenheiro milhão de profissões o cara vai parar a vida dele para aprender a fazer isso não ele não vai fazer ele não vai saber fazer e não vai ter tempo para fazer isso não vai ter tempo a ficar escrevendo copy né legal vamos aqui para o próximo site né site também fazer um simples site fazer um simples site já vamos comprar domínio comprar servidor fazer a configuração é se tiver instalado o wordpress é legal e já tem plataformas que fazem isso instalar um tema é também uma habilidade que hoje né quando comecei a fazer tudo na mão na 15 não aí tem quase 20 anos eu fazia site na mão né e tipo assim já era extremamente complexo aí eu comecei a usar uma plataforma que era mais simples mais simples mais simples mais simples e hoje é extremamente simples tá e você tem inclusive um wix da vida né que pode ajudar mas mesmo assim cara até o wix que é uma coisa assim pra pagar por dames né mesmo assim eu já vi várias pessoas clientes que eu tive né que tentaram usar o wix não conseguiram porque é totalmente diferente do que a pessoa vive é não é ela tem que pensar inclusive de forma diferente para entender aquilo sem entender um site né assim cara olha ali ó aquela marquinha e aquela marquinha uma imagem que a imagem atrás tem um plano de fundo nessa tem que chegar o site em camadas é ali você tem ali né um quadro né vamos colocar assim que a gente tem bom né que são entendeu é uma lógica que o wireframe que cara não é simples né você se você tiver a plataforma mais simples do mundo como é o caso tem acho que é square não é muito simples ou próprio wix você vai ver que não é tão simples e provavelmente a maioria das pessoas que gastaram seis mil sete mil oito mil sei lá quanto é que custa né esse curso são pessoas gente que tem dinheiro né o cara o cara o cara tem que trabalhar o cara trabalha já ganha dinheiro de outra forma e dificilmente vai conseguir parar a vida dele pra aprender isso pra fazer isso né vamos aqui pro próximo campanhas gente campanhas de marketing pelo amor de deus extremamente complexa a gente está falando gente de coisa complexa de verdade tá extremamente complexa a gente está falando de parametrizar campanhas a gente está falando de fazer teste a ver de fazer uma infinidade de campanhas a gente tem cara de gurus é como é o caso do pedro sobral que é o irmão do mario vergara que são caras que fazem 50 sem campos sem sem campanhas simultâneas para entender o público alvo para fazer um lançamento por ano vocês não têm noção do que é isso a gente é muito complexo extremamente complexo próximo design né gente lá eu posso aplicativo do canva né para fazer um design legal gente mas vamos fazer uma coisa legal que vai dar certo que vai vender né poxa eu sou um design eu era professor de web design você está entendendo o tanto de habilidade que eu tenho para fazer um simples lançamento fazer uma coisa simples você tem que ter uma série de habilidades ela essa logo que fiz eu já fiz logo para mais sei lá de 40 empresas de grande porte na e ir para empresas para centenas de empresas já fiz né então assim é você tem essa habilidade nem você chegar e colocar uma imagem que faça sentido para o seu público-alvo quem é o seu cliente ideal é como você vai alcançar esse cara qual design específico para ele qualquer cor que você tem que usar está entendendo gente é muita coisa não é simplesmente pegar um campo colocar uma imagemzinho um textinho que aquilo ali vai funcionar muito pelo contrário tem um milhão de coisas por trás né e aí próximo oratória né poxa eu tô aqui ó eu tô falando aqui no vídeo com você não tô você tá achando legal eu tô falando bem eu não tô engolindo né todas as sílabas por qual motivo eu fiz curso de oratória eu fiz curso de teatro você vai parar os seus escritórios tem história de advocacia ganha cem mil por mês eu vou fazer teatro agora tem que para advogado vale a pena né e advogado também faz oratória não esquece o tempo foi ruim seu engenheiro tá você tem lá uma construtora ganha uma grana e aí você vai parar vou fazer teatro vou fazer oratória para fazer os vídeos para o instagram pelo amor de deus é cara pelo amor de deus não vou contratar um cara para fazer isso quanto custa um cara que sabe falar bem meu amigo você ficar pagando por mês para ficar fazendo videozinho para você próximo aqui a dinheiro né gente custa caro para caramba né eu tenho olha só eu tenho mais de 50 pessoas próximas de mim que pagaram o curso né e não tiveram resultado fizeram lançamento tiveram prejuízo tiveram prejuízo não uma mas duas ou três vezes eu tenho amigos se faturam que faturam mais de um milhão de reais por mês e que fracassaram fazendo o lançamento então a gente é não é barato você fazer isso tá não é barato no sentido que você apaga o curso você vai fazer o primeiro lançamento provavelmente vai der errado segundo vai der errado terceiro vai der errado você pegar as histórias lá do 6 em 7 tem uma galera lá que pelo amor de deus com um ano dois anos fazendo até o negócio realmente girar e funcionar não é para todo mundo né não é todo o negócio que é escalável não é todo o negócio né que com que consegue vender dessa forma né estão entendendo gente é muitas coisas é muitas variáveis não é uma coisa simples assim e não é uma coisa barata a gente está falando a gente de pessoas que eu conheço que é venderam 60 mil gastaram 47 mil você tem 47 mil reais para investir agora né num lançamento digital você tem esse dinheiro na sua conta agora para fazer isso a gente está falando gente de mede uma coisa que realmente é tem que ser levada a sério né ea gente vai chegar aqui para a parte final né que o foco total tem que foco total nisso pega lá galera do 6 em 7 do 7 o que é o que pega essa galera é o médico é o médico do 6 em 7 ou do 7 8 do 10 em 9 sei lá pega esse cara quem é esse cara entra no instagram nesse cara esse cara hoje ele vive para isso esse cara não consegue não consegue ser um médico não consegue atender pessoas e no consultório a gente tem que falar diariamente né é a minha família toda de médico né pessoal trabalha 12 horas por dia imagina o meu irmão vou fazer lançamento começa aqui economicamente para ele nem interessante é né mas vamos colocar que o meu irmão vou fazer lançamento né 12 horas ele trabalha né vai parar vou fazer um lançamento não faz sentido nenhum o cara o médico que fez isso a gente parou a vida dele parou agora ele é um marqueteiro ele não é médico ele é um marqueteiro tá então ele fica lá no instagram fazendo vídeo ele já sabe todas as técnicas ele aprendeu a fazer o web design aprendeu a fazer site fazer o mailing ou então ele contratou alguém paga muito caro a peso de ouro estão entendendo é foco total 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 é parar a sua vida pra fazer isso aí você fala assim roberto mas cara eu conheço um cara que não fez isso está dando certo meu amigo uma até quantas pessoas fizeram o curso né são quantas milhares provavelmente a passou de dezenas de milhares quantas pessoas conseguiram 6 em 7 é segundo que eu vi uma vez são 600 pessoas mais ou menos dessas 600 quantos tiveram lucro fazendo isso tiver um lucro né para pensar que eu tô falando pra você quantos tiveram uma margem grande de lucro bom 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 começar a afunilar aí né essa galera vamos afunilar enquanto dessas pessoas hoje consegue ficar fazendo lançamento e fazer o que fazia antes quantas pessoas consegue atender um nesse médico por oito horas 12 horas e fazer lançamento ao mesmo tempo meu amigo deve ser meu amigo um mil um dois mil e cinco mil deve ser um número assim ridículo né então assim qual a probabilidade de você ser essa pessoa né e você sabe a história desse cara né que esse cara tá fazendo aqui não tem um sócio que é um especialista em lançamento e aí o cara faz tudo ele só aparece ali pra gravar vídeos uma vez por semana está entendendo que eu tô falando né então assim gente é não vamos viajar tá bom vamos entender que você vai fazer o seu curso do lançamento que a minha única crítica acham lá fazer a crítica aqui talvez o preço não podia ser mais barato né mas vamos colocar que você fez o curso pagou a grana entender que agora tem todo esse caminho existe um caminho largo o caminho árduo para realmente o negócio funcionar e aí a última coisa agora para ficar na sua cabeça tá bom será que o seu negócio precisa disso será que o seu negócio realmente é escalável na será que o seu negócio precisa de uma campanha de marketing mirabolante não precisa de uma coisa realmente simples eu tenho clientes que a gente faz é campanha de marketing gente que a gente gasta assim nicharia e eu conseguir triplicar o faturamento da empresa triplicar o faturamento da empresa eu tenho um case de cinco vezes mais faturamento com campanhas simples né sem ter que fazer nenhuma dessas coisas complexas né então será que o seu negócio precisa disso será que você né você como pessoa você é capaz de ser um popstar de ser uma celebridade né do lançamento será que você é capaz de fazer isso será que você tem que mudar mil coisas na sua vida e aprender mil novas coisas para fazer isso então fica aqui uma série aqui né de questionamentos para você aí né fazer uma grande reflexão e se você precisa de ajuda entra no site aqui na descrição até mais a gente 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 O que é isso?